A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Atenção Obrigado. 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 Para mais. Obrigado. Aplausos 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 Sim? Sim. Ou seja, se posições de frente... ... 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 O que é isso? 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 Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. 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 AUS! 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 AU! Принимай решение тираал! AUS! 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 Boa! 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 15-13. Pobede no 2-0, o final é o Timo, Safer, Resposta, Riturka, Pashkipastam. Final. A reunião está em 10 minutos. Obrigado. Obrigado.